Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man no PlayStation 4. Gente, vamos continuar exatamente onde paramos no último vídeo, com a Mary Jane indo investigar algumas coisas que é um tanto quanto eu acho perigosas, mas... Se ela quer fazer isso, quem somos nós para dizer o contrário? Vamos lá. L2 para usar uma câmera. Aqui, ó. Ah, entendi. É para fotografar aqui, ó. Beleza. Opa! Calma aí, gente. Eu vou ter que atrair um deles para o outro lado, para pegar o outro e tudo mais, né? Na verdade, eu vou atrair esse aqui, do lado de lá. Calma aí. Também não é tão longe, né? Não, ele já foi. Agora eu vou atrair esse ali para lá, ó. Pronto. Foi para lá. Eu vou pegar ele rapidinho. Agora eu deveria pegar aquele ali, ó. Porque ele está bem distraído, mas eu acho que eu não vou chegar lá a tempo. Ah, ainda bem que eu não fui. Ô, amigo, eu fiz barulho aqui. Você não viu, não? Vou tentar chegar lá a tempo para pegar ele também. Pronto. Foi conferir seu amigo ou você também ficou aí, né? Sem problema, gente. Sem problemas. A minha é por aqui. E agora? E agora? Ah, tem a passagem por aqui, gente. Bom, ele foi lá para o outro lado. Não tem ninguém me vendo. Vou pegar ele aqui. Calma, levou. Opa! Fez barulho, hein? Preciso de uma foto daquele cara. Pode servir para alguma coisa se a vaca for para o brejo. Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. O dia todo nesse telefone. Volta para o trabalho. Chega de enrolar. Um laptop desbloqueado. Oportunidade única. Ou seja, se virem alguém, matem. Mostrem onde o filho dela está. Dê uma olhada depois. Agora tenho que sair daqui. Agora tenho que sair daqui sem ser visto. Está vindo para cá, ó. Aqui, amigo. Isso, vai lá. Pronto. Vai tirar uma sonequinha aí. Tem dois parças ali na frente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aí. Jogar ali na frente, ó. Alguém aí? Olha lá. Vou checar. Enquanto isso, o amigo dele vai cair. Ele... Não, 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 não. Ele checou muito rápido. Ele checou muito rápido, cara. Vamos de novo. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou jogar aqui. Deixa eu ver o efeito que vai causar ali. O que? Dá para esfriar a cabeça deles. Ah! Ah, eu acho que... Entendi, gente. Calma aí. Entendi. Fracassei de novo, mas foi para... Aprender uma coisa. Se eu estiver muito próximo do... Do inimigo e derrubar o parceiro dele... Aí realmente vai... Prejudicar, né? Prejudicar não. Ele vai me notar, né? A palavra... A palavra... Correta. Esse aqui, ele está sozinho. É só pegar ele sozinho. Agora esse aqui está complicado. Vou jogar lá na... Aqui na frente, ó. Vai lá conferir. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ficou desconfiado ali que vi o parça dele, né? Saído. É melhor você ir lá. Ih, alguém está me vendo? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui não, parceiro. Eu disse que não tinha ninguém aqui. É, aqui está bem mais difícil, gente. Aqui está bem mais complicado, ó. Porque está um deles olhando para cá. Eu acho que eu vou ter que andar por trás dessas caixas aqui, ó. Deixa ele ir para lá de novo. Vai, meu filho. Pronto. Ah, não. O parça dele está de costas. O parça dele está de costas ali, ó. Opa, peguei ele. Olha, eu acho que dá para ir. Do jeito que eles estão posicionados ali, acredito que ninguém vai me ver. Não, 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 não. Uhul. Tá, nós. Foi quase. Foi quase, gente. Desculpa, 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 desculpa. O que está fazendo aqui? E por que está cheirando a pizza? Porque eu estava comendo pizza. Bom, enquanto você almoçava, eu estava colhendo provas e tentando achar uma criança. Eu comi o mais rápido possível. Tenho que confirmar umas coisas. Te ligo depois. Nossa, a dublagem está atrasada. O lembrete é não ficar de ponta cabeça depois de tanto peperoni. Tá vendo? Eu disse lá no final do vídeo anterior que ele estava comendo pizza de peperoni. E agora? Estamos correndo, Peter. Porém, parece ser longe demais. Vamos aqui usar a viagem rápida. Vai ser muito melhor. Aqui, ó. Pronto. Foi, gente. Foi. Longe de... Opa. Estou solucionando aqui. Acabei de jantar. Se você assistiu o último vídeo, finalzinho dele lá eu falei que eu ia jantar. Depois que eu terminasse de gravar, foi o que eu fiz. Fui jantar. Né? E agora eu estou solucionando. Mas, enfim. É... Vamos usar a viagem rápida porque estava a dois mil metros da gente, né? Agora está apenas duzentos e quarenta metros. E aí, Peter. Eu andei refletindo e você tem toda a razão. Eu preciso me concentrar na escola agora. Que boa notícia. Mas eu ainda quero treinar, então... Então, Miles. Acabou que eu entrei na missão sem querer, cara. Então não vai dar pra você... Terminar o que você ia dizer. Vamos esperar carregar novamente. Carregamentos, carregamentos infinitos. Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem... Meu filho morre. Vou tirar ele de lá. E você se infiltra. Meu herói. Meu herói. Para, vai. Por favor. Agora parece que é a dupla, né? Tá, será que eu tenho que... Ih, eu acho que eu tenho que ser furtivo aqui, gente. Tem muito barril ali pra eu fazer barulho. Pra atrair capangas e tudo mais, né? Desse lado aqui tem três, ó. Tem um sentado. Tem um aqui desse lado. Aqui vai ser mais complicado. Deixa eu ver o que acontece. Tirei ali. Ele vai checar o que tá acontecendo. Ok. Vou atirar mais uma. Vou pegar o parça dele. Ninguém viu. Beleza. Agora dá pra pegar ele. Rapidinho. Vai. Ok. Esse aqui também ninguém tá vendo ele. Já vou pegar o outro que saiu correndo aqui pro lado de cá. Cadê você? Teve um que saiu correndo aqui. Entendi muito bem, não. Bom, aqui tem... Cadê vocês? Tá ali, ó. Tem dois. Se eu distrair um deles, eu consigo pegar o outro. Vou distrair você pro lado de lá, ó. Pronto. Não! Ah! Me viram. Tá, parece que a gente não precisa ser furtivo no final das contas, né? Opa, eita! Tomei dois golpes de uma vez. Pronto, você já era. Ih, grandão. Vamo lá. Vamo, grandão. Vamo, grandão. Pronto. Grandão, já me livrei. Ter elétrica ajuda muito. Você também. Você também. Tô chegando aí. Você já foi. Cadê o... Cadê o outro? Tá ali, ó. Nossa, ele tá dentro do bar. Eita, nós. O cara tá dentro do bar, cara. Faltando um... Eita, tá faltando um aqui, ó. Pronto, já era. Levou ali um... Um gancho. Tem elétrica. Pronto, lança aí um deles. Todo mundo fica eletrocutado. Inclusive o grandão lá. Cadê o grandão? Tá ali, ó. Olha a bomba! Toma! Gostou? Essa até elétrica é muito boa, cara. Não, não pode. Olha a bomba! Atirou no próprio parceiro. Vocês estão tentando mesmo? Todo mundo é eletrocutado aí, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Conseguimos. Achou a localização do cofre? Não, mas tô chegando perto. E com certeza ele prendeu meu filho lá. É, falando nele... Tem uma conversa pendente... Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar. Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo. Até comecei a usar o moletom no fim de semana. Eu reparei que você sumiu. Deve ter sido difícil. Ainda mais com o filho. Olha só, eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele. Me deixa ajudar. Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha. Algumas. Eu te ligo se precisar de uma mãozinha. É, gente. Missão concluída. Oi, MJ. Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda tô decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso, temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre. Mas não sabemos onde fica. Quando eu decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu, MJ. Realmente, Spider. Realmente. Enquanto a gente tem o tempo sobrando, vamos atrás do quê? De obras de artes. Aproveitar que não faltam muitas, eu acho. Deixa eu ver no geral. No geral, falta... Não, eu não tô no geral. Quero ver o geral. Por isso que eu tô tentando não selecionar nenhuma parte do mapa. Não tem como. Não tem como não selecionar nenhuma parte. Tem ali uma obra, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tá faltando um pouquinho, gente. Tá faltando um pouquinho. Tem alguns desafios, né? Pra fazer. E a gente vai deixar a DLC 100%, assim como o jogo também faremos os 100%, né? Um dos velhos escondimentos do rádio deve ser aqui. Chegamos aqui na área. Que provavelmente deve ser a... Oi, voltei. O que você tava falando? Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de basquete. Tudo bem, né? Ah, sim. Toma cuidado. E seja convincente. Não chame tanta atenção. Tipo o quê? Bom, nenhuma enterrada, lógico. Ah, tá. Com certeza. Miles. Foi só uma vez, e o cara tava me provocando. Achei outra pintura, detetive. O Haji pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatulo. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser pego. Pra fugir da Madia? Ele devia saber que eles vão atrás dos alvos até na prisão. Claro, mas o melhor jeito de proteger a filha seria com ele saindo da jogada. E acabou sendo mais permanente do que ele pretendia. Tem um tipo de missão secundária aqui, gente. Desarme a bomba. Mas eu não sei onde tá a bomba. Tá aqui desse lado. O Hammerhead é engenoso mesmo. Péssima hora pras mãos suarem. Vamos lá. Vou ter que dar dois no final das contas ali. Nós começamos desse lado. Provavelmente eu vou ter que passar pelo negativo. Ah, certo. O resultado é nesse aqui, né? Bom, aqui de qualquer forma eu vou ter que virar a corrente pra cima. Passar pelo negativo. Aqui. Negativo eu vou colocar menos três. Isso aqui só continua. Aqui eu vou colocar mais três. Só que tem um pequeno problema. Não dá pra continuar aqui. Entendi já, gente. Entendi. Calma aí. Colocar um desse. Vira pra baixo. Coloca um desse. Coloca um desse. Coloca mais três aqui. Coloca mais um desse. Mais um reto. Mais dois. Virado para o outro lado. Este aqui. E este aqui. Beleza. Eita, nós. Eita, nós. Bomba secundária. Cheguei. Uma já foi. Vai, Spider. Não podemos brincar com essas bombas. Eu passei. Cadê você? Está aqui. Está aqui. Volta, Spider. Volta. Beleza. Consegui. Torre dos Avengers. Muito legal a torre dos Avengers, cara. Peter, finalmente decodifiquei o laptop. Sabe aquele cofre que você estava falando? Achei um registro dele sendo entregue a um estaleiro perto do Hell's Kitchen. O menino deve estar lá. Valeu, MJ. Melhor apisar Felicia. É, na verdade, a gente está afim de resolver logo esse caso, né? Bom, é distante demais, gente. Vamos usar aqui novamente o teletransporte, né? Viagem rápida. Partiu. Spider pegando aí uma carona. Talvez de metrô. Talvez de metrô. Na verdade, a gente só usa o metrô. Não existe ônibus em Nova York, não? Porque ele está sempre usando o metrô. Desculpa. Então você deu uma enterrada? Foi só uma vez. E o cara estava me provocando. Foi tão perfeito. Eu queria que você tivesse visto. Miles. Eu não vou mais fazer isso. Eu juro. Mas só se você treinar comigo. Ah, deixa eu pensar. Legal, legal. Tá bom, eu vou estudar. Falou. Aproveitar que eu estou aqui perto, gente. Eu vou pegar essa outra obra de arte que está aqui. Se não estiver tão difícil, né? Eu vou passar pelos equipamentos de construção. Pronto. Pronto. Mais uma. Tem mais uma aqui próxima? Eu acho que eu já vou lá pegar. Parabéns, Detetivo. Você é o vencedor da promoção Esfolio Roubado do Walter Hart. Olha, sem ofensas. Mas andei olhando os arquivos. Testemunhas disseram que você e a nova Black Cat trabalharam juntos. Que história é essa? Ela me disse que queria mudar e eu acreditei. Tentei treiná-la e ela fez muitas boas ações. Por um tempo. Infelizmente, é difícil superar velhos hábitos. Me avisaram que ela estava roubando uns bandidos que derrotamos. Fui à casa dela e achei os itens. Você sabia onde ela morava? Era tudo profissional ou tinha mais alguma coisa rolando? Esse já é um assunto um pouco pessoal, Detetive. Tudo bem. É só meu trabalho. Me ligue quando descobrir mais alguma coisa. Ok, Detetive. Estava esperando você parar de falar para eu ir pegar a outra obra de arte que está faltando ali. Na verdade, só está faltando mais... Essa e a outra ali. Depois acabou. A gente já vai pegar as duas antes de ir para a missão porque aí já fica tudo certinho, né, gente? Vamos lá. Vamos perto da outra mesmo? Não tem problema. Vou achar. Opa. Eu estou muito perto dela, mas... Ué? Ah, acho que está aqui embaixo. E, ó... Ali, quanto será que essa obra vale? Achei mais um, Detetive. O Hardy tinha conseguido bastante para a vida toda. Quase me dá pena dele. Acho que foi melhor ter acabado assim. Um cadáver? Uma criança sem o pai? Confie em mim. Nunca é melhor desse jeito. É sim, quando a Madia entra no meio. A morte do Hardy resolveu isso. Se ele e a filha só fugissem, a máfia nunca deixaria os dois em paz. Podia ter virado testemunho do Estado. Assim ganhava proteção. O alcance da Madia é longo. Certas coisas não têm solução. Olha, segundo meus registros, falta só mais uma pintura agora. Eu te aviso quando encontrar. Bom, vou encontrar ela agora mesmo, já que você desligou o telefone. E só assim o mapa libera onde que está para eu ver, né? Para que eu veja. Vamos lá, gente. A última obra de arte. Roubada. Vamos localizá-la. Atenção, unidades. Registro de desaparecimento de testemunha-chave da Madia. Agentes nas proximidades. Dirijam-se ao Bryant. O espólio deve estar aqui. Pronto. Quanto será que essa obra vale? Detetive, encontrei o último esponderijo. Tem mais alguma pista para investigar? Não, é a última peça do legado do Harry. Nem sei como te agradecer, Spider-Man. Bom ajudar, Detetive Mac. Ei, acho que tem razão sobre a nova Cat. Tente cuidar dela, tá? É importante para mim. Ah, isso foi estranho. O que ele quis dizer com isso? Será que ele não me volta e pergunto? Ele é o pai dela. O meu, você ligou e está fora de serviço. Isso é mais estranho ainda. Eu acho que era o pai dela. Eu acho que o Detetive era o pai dela, cara. Certo, chegamos aqui no local da missão. Vamos ver o que vai rolar agora. Assim que carregar, claro. Assim que carregar, claro. Carregou. A MJ acertou. O lugar está isolado. Podem deixar o menino aqui por semana sem ninguém perceber. O lugar é esse. Tenho certeza. Se nos virem, já era. Temos que eliminar todos. Como antigamente. Quietos como um gato. Discretos como uma aranha. Se nos virem, podem matar seu filho. Temos que agir em silêncio. A Black Cat pode ajudar você a eliminar inimigos furtivamente. O alvo atual dela fica marcado com o símbolo de um gato. No caso, aquele ali. Pressione o botão ali em inimigos marcados para solicitar o ataque da Black Cat. Então, no caso, eu vou comandar ela e o Peter. Beleza. Sem problemas. Olha, eu preferia fazer isso aqui sozinho. Seria muito mais eficiente. Esse aqui é um alvo dela? Tá, pode pegar ele. Tem muitos caras vigiando aqui. Não vai ser fácil. E aquele cara? Que droga é essa? Oh, preciso de reforço. Que droga é essa? Calma aí. Ele se afastou muito, cara. Já era. Calma. Eu quero ser estratégico aqui. Calma aí. Tá passando uma arma por você. Vai, agora. Onde você foi? Ui! Tá me vendo ali? Já era. Pega ele. Pronto. Acho que os atiradores nós conseguimos. E é muito bom. Esses aqui estão separados. Nossa. Isso aqui, na verdade, tem um monte deles juntos. Vai atirar ali. Alguém aí? Vai lá, amigo. Tem um aqui embaixo. O outro foi pra lá. O outro foi pra lá. Mandou bem. Tô aqui pra isso. Só tem isso aí sozinho. Pega ele. Você foi pegar quem aí? É aquele ali, ó. Bom, eles estão ficando todos desconfiados, né? Calma aí. Ih, alguém viu. Alguém viu. Peraí, alguém viu a gente. Eu acho que consigo separar eles. Dois pra lá e dois pra cá. Beleza. Tá faltando pouco, gente. É um pouquinho tensa essa missão aqui, hein? Tem que separar esses dois aí. Melhor conferir isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Cara. O finalzinho... Ah, não. Não, não acredito, velho. No finalzinho da missão eu fui ali porque eu achei que ele não ia me ver. No finalzinho da missão fracassei. Que legal. É demais. Tá, pelo menos, pelo menos, amigo. Pelo menos. Tem mais alguém aqui perto dele? Tem. Ok. Acho que faltam uns sete caras. Um pra cada vida. Não vamos pisar na bola. Pisar cobertura. Tem que separar esses caras. Bom trabalho. Pega. Alguém, alguém, alguém dá uma mãozinha? Alguém aí? Esse cara? Tô indo. Hã? Oh, preciso de reforço. Espera um pouco. Ok, você que manda. Bom, pelo menos, pedindo pra ela fazer os abates, né, furtivos, ela tem mais consciência que eu. Preciso de uma posição melhor. Já foi mais um. Adoro quando você é decidido, Spider. Deixa comigo. Quase lá. É só falar, Spider. Você teve azar. Muito bem. Precisamos trabalhar mais juntos. Aquele lá. Deveria pegar aquele lá. Dois pra lá e dois pra cá. Esse cara tá pronto pro abate. Peguei ele. Mandou bem. Tá faltando um. Pronto, gente. Pronto. Ainda bem, né? Tem vários lugares pra esconder um cofre aqui. Você procura nos containers de carga enquanto eu procuro naquele prédio. Felícia. O quê? Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, é bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com o gato, leva ranhão. Agora sobrou o que pra mim? Sobrou os containers pra eu investigar. Só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Material de construção. Nada. Tá, agora parece que tem um vencedor aqui, ó. Alguns containers tem butos de ar. Tenho que verificar. Sable International? O que que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable? O que mais ele deve ter? Isso responde a minha pergunta. Capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca quis. Vamos lá, gente. Usando a T-Eletrica que me ajuda muito. Pronto. Pronto. Toma, grandão. Pronto, grandão já era. Outro grandão aqui, ó. Pronto. Pegar os grandão primeiro, porque eles são bem chatinhos, né? Caraca, recebi um míssil ali, cara. Consegui. Mais inimigos, né? Caraca! Caraca! Calma aí, gente. Calma aí, gente. Tá tenso aqui. Vocês sabem mesmo como usar essas armas? Calma ou pelo jeito sabem? Vou te destruir! Pronto. Vou pegar os grandão. Caraca! Caraca! Esses caras do míssil tá difícil, hein? Galera do míssil aqui tá complicado. Não! Pega o cara do míssil aí. Pronto. O cara do míssil já foi. Mais um cara do míssil aqui. Máquina já era também. Caraca! Tô quase morrendo, gente. Tô pensando muito no foco de batalha agora, cara. Não! Não! Foco de batalha aí. Beleza! Foco de batalha tá ajudando a recuperar a vida. Ok. Pronto. Já explodiu o amigo dele ali. Tem mais um que tava aqui em cima. Cadê o outro? O outro tinha outro aqui com o míssil. Ali, ó. Na verdade, tem vários com mísseis. Acho que acabou. Acabou. Cheguei. 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 Diz que você não tava só me enrolando. Desculpa, lindo. Mas eu precisava de ajuda com esse trabalho. Você só queria o pendrive do Hammerhead. Toda a riqueza da Madia na palma da minha mão. Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então, o sequestro, o seu filho, era tudo mentira. Mentira é uma palavra tão feia. Prefiro chamar de invenção. Faz a coisa certa. Entrega tudo pra polícia. Olha, eu batalhei por isso. Aliás, o Hammerhead tem uma missão e não vai parar por nada. Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco. Eles acabaram com todo mundo. Vejam o cofre. Tenho que ir. Faço um brinde a você na Riviera. Felicia! Chefe, entramos. O pendrive já era. Novo plano. Tenho um rastreador no pendrive. Achem ela e matem. E se ela for burro o bastante pra ir à cobertura, tenho uma equipe de prontidão pra explodir o prédio todo. E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives. Eu só quero ela morta. Certo, vamos achar ela. Vamos lá. Se tiver um rastreador no pendrive, a Felicia tá em perigo. Tenho que achar ela rápido. Olha, depois dessa mentira que ela contou, não sei se a gente devia se importar muito não. Tem um rastreador no pendrive. Eu não te entendo, Spider. Eu passei a perna em você e agora tá aqui querendo me salvar. Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho, é fazer a coisa certa. Você é tão talentosa. Eu queria que usasse isso pra ajudar mais gente além de você. Eu acho que ela tá bem, Spider. Não precisamos ajudá-la. Não depois desse... Esse golpe que ela aplicou na gente. Chegando. Delícia! 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 Continua É... Acho que acabou a DLC, gente A história da DLC, no caso Acabou A DLC, pelo menos, acabou Cara, eu não acho que ela tenha Morrido, sinceramente, porque Qual o motivo? Calma aí, tem mais coisas E ainda não acharam um corpo? Não Acha que ela sobreviveu? Eu não sei, tipo... Tudo é possível, mas é... Então... Como se sente por não ser pai? Não, não é sério Na verdade... Eu tô meio aliviado Bom, eu já tenho muitas preocupações É, tenho mesmo Mas... Acho que você vai ser um pai maravilhoso Na hora certa Com a pessoa certa Que fofinho, né? Voltamos Tchau, Felícia Parabéns Você concluiu a história O assalto A aventura continua Na próxima campanha Guerras territoriais Bom trabalho Herói Certo Esta DLC A história está completa Desbloqueamos novos trajes Traje do Aranha UK Que é o da... Da Inglaterra, né? E tem mais um outro traje lá Que depois a gente vai estar vendo É... Só que o seguinte Eu já imaginava que ela não tinha morrido Porque... O Peter avisou ela várias vezes E ela parecia, tipo... Não tá nem ligando Então eu acho que ela já tava esperando por isso Eu acho que ela queria que pensasse Em que ela está morta Mas na verdade ela não... Não morreu, né? É... Bom, pessoal Ficou faltando aqui Dessa DLC Desafios e crimes na cidade Também ficou uma missão Secundária De uma... É a missão secundária Da DLC, cara Que... Interessante Bom Vamos fazer isso aí tudo Em outro vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui Conseguimos concluir Pelo menos a história da DLC Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Facebook E no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu